Olá, queridos! Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Sextou pra vocês? Pra mim não sextou ainda não. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que é uma coisa recorrente nos últimos quase 15 anos que eu atuo na área comercial. Eu quero falar com vocês hoje sobre valor. Mas, eu acho que o que eu vou colocar aqui pra vocês não tem uma relação direta com a área de vendas. Sim, serve pra área de vendas, mas não é necessariamente algo que só serve na área de vendas. Eu acho que serve pra vida. A gente tem um comportamento quase instintivo de achar que o que é valor pra gente é valor pra todos. Algumas vezes, isso é a manifestação de um comportamento potencialmente egoísta. Talvez não consciente. Mas eu acho que é um pouco de egocentrismo a gente achar que aquilo que a gente considera valor é valor para as outras pessoas. E eu encontro esse tipo de comportamento muito comum na área comercial e na percepção de valor das empresas, das instituições. As empresas colocam produtos e serviços no mercado baseados naquilo que elas percebem como sendo valor para os seus clientes. Então, é muito raro perceber essas instituições e as pessoas que atuam nessas instituições considerando o que de fato é a realidade. Que a percepção de valor, ela está na verdade na ponta que recebe. A ponta que recebe um produto, um serviço, uma ação da nossa parte Ela é a ponta, ela é a entidade Muitas vezes o ser humano, que está do outro lado da relação Ela é a pessoa capaz de julgar se aquilo, de fato, tem valor ou não. Porque essa consideração de valor, essa percepção de valor e essa expectativa de valor Está na cabeça de quem recebe. Então, percebam como essa questão pode potencialmente mudar a atuação das pessoas e das empresas. Porque quando a gente assume que a percepção de valor não é nossa A percepção de valor está na ponta que recebe Várias outras considerações podem ser feitas também Quando a gente parte do princípio que o processo de escolha e de tomada de decisão Por mais que a sociedade e o nosso lado profissional institua que isso é um processo racional E que exista um esforço das instituições para que esse processo seja racional No fundo, é impossível dissociar a emoção do processo de decisão E a forma que a gente tem de reconhecer as emoções dos outros É através da compreensão e da empatia E eu estou falando isso para vocês hoje Para que vocês percebam a relação entre valor, emoção e empatia Se a percepção de valor está na ponta que recebe Se o processo de decisão e de avaliação desse valor Passa pelas emoções dos outros E a forma como a gente consegue perceber a emoção dos outros É através da empatia e talvez com uma boa dose de inteligência social e emocional Vejam como essas coisas estão intimamente relacionadas Se a gente não estabelece relacionamentos empáticos A gente não estabelece também uma forma de comunicação Capaz de permitir a percepção das emoções mutuamente Se a gente não consegue fazer essa percepção Dificilmente a gente consegue também perceber o que é valor para o outro Eu quero finalizar esse vídeo colocando uma consideração para vocês Para vocês pensarem, tá? O que eu estou falando aqui não é lei Não está escrito na pedra E eu nem fiz geoteiro para esse vídeo Mas existe um conceito colocado como conceito de ouro Isso é bastante relatado Principalmente se a gente considerar algumas questões religiosas Mas é um ditado que diz mais ou menos o seguinte Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você Ou de outra forma Faça aos outros aquilo que gostariam que fizessem com você Seguindo a mesma linha de raciocínio do argumento que eu usei agora há pouco Eu particularmente acho esse um pensamento um pouco egoísta Porque quando a gente faz uma afirmação dessas A gente parte do princípio do que o que a gente não gosta Ou do que a gente gosta É aquilo que o próximo gosta É aquilo que o próximo não gosta Eu acho muito mais adequado A gente considerar a seguinte proposição Faça aos outros aquilo que eles gostariam Que a gente fizesse com eles E talvez as pessoas não pratiquem isso No seu dia a dia Porque isso adiciona uma camada De desafio Que é justamente A necessidade do estabelecimento De empatia e do reconhecimento Das emoções dos outros Eu estou pensando em fazer um vídeo Provavelmente o próximo Sobre inteligência emocional Mas não do jeito que vocês estão acostumados A ouvir Principalmente nos argumentos relacionados à autoajuda Muito mais no sentido De que Inteligência emocional Também é a gente ter a capacidade De reconhecer e interagir adequadamente Com as emoções dos outros Eu gosto de pensar que É impossível a gente Controlar as nossas emoções As emoções São São reações Neurofisiológicas Do nosso corpo A estímulos E isso nos serviu muito bem Ao longo dos últimos Das últimas dezenas Talvez centenas de milhares De anos de evolução E é um mecanismo É um mecanismo Que o ser humano tem E que outros animais Também tem Mas o fato é que É através desse mecanismo Que a gente se protegeu De muitas ameaças no passado Esse mecanismo Se a gente pensar direitinho Ele nos afasta Daquilo que é considerado ameaça E ele nos aproxima Daquilo que nos beneficia De uma forma bem primitiva É basicamente isso Então Sem a gente considerar Aquilo Que é ameaça Aquilo que é benéfico Na percepção das emoções Dos outros A probabilidade De a gente entender O que é valor Para o outro É muito pequena Então essa é a reflexão Que eu tenho A propor para vocês hoje Nessa sexta-feira Percepção De valor Está Na ponta Que recebe Partamos do princípio De que aquilo Que a gente considera valor Não é necessariamente Valor Para a pessoa Que está na nossa frente Então Permita-se Ser mais compreensivo E entender As emoções Dos outros Eu não gosto Do conceito De inteligência emocional Como apenas O reconhecimento Das nossas emoções Dos outros E o controle Dessas emoções A gente não controla As emoções O máximo que a gente pode fazer É Adequar um pouco Como a gente reage A essas emoções E se todos nós Seres humanos Estamos Sujeitos A esse Mecanismo Emocional Perceba o ambiente Os sistemas Aos quais você pertence Principalmente no seu Sistema profissional Você se sente Confortável Em demonstrar Emoções Nesses sistemas Você tem a liberdade Por exemplo No seu No seu desempenho Profissional Com seus amigos De mostrar Como você está Se sentindo Ou A cultura Desses sistemas Do seu sistema Profissional Por exemplo É uma cultura Que inibe As emoções Se for o caso Eu faço uma pergunta Na sequência Isso te deixa Seguro Ou inseguro Gente Um grande abraço Um beijo De acordo com a pertinência E um excelente Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana